E atenção, atenção minha gente! Acabou de chegar as ofertas do Supermercado Alvorada para a nossa terça-feira! Detergente Maza 500ml, R$ 1,49 Linguiça Toscana Sadia, R$ 19,98 o quilo Cerveja Local 350ml, R$ 1,98 E as ofertas são válidas para as duas lojas do Supermercado Alvorada que é o gigante dos preços baixos!